O Trepa Montes Clube BTT organizou um passeio para os aficionados da modalidade com um percurso de 30 quilómetros, assim como um passeio pedestre com 10 quilómetros. O clube surgiu com o objetivo de cativar novos praticantes para a modalidade. Surgiu-nos esta ideia de organizar uma prova para cativar as pessoas para esta prática desta modalidade, que é o BTT, que é muito engraçada, principalmente nos tombos. A organização deste evento parte de um casal em que ambos são praticantes desta modalidade. Somos nós os dois. Temos algumas ajudas, apoios também, algumas da Câmara. Uns apoios, uns patrocínios. E somos nós. Um percurso ao longo de 5 freguesias do Conselho de Valença, com caminhos rurais e trilhos que foi muito elogiado pelos participantes. Em geral de tudo, a própria organização da prova, que está muito bem, a marcação do trajeto também está bem, que por vezes há situações em que a gente se perde porque as marcações não são tão boas, hoje estava bem. Tem que se dar as parabéns à organização, porque efetivamente estava muito bem o trajeto, um bocadinho forte, mas é, os trilhos novos que conhecemos, alguns caminhos já conhecia, mas outros não. Então é sempre bom andar aí no Monte a descobrir, a explorar. A Rota dos Trepamontes foi um sucesso e reuniu, no total, cerca de 160 participantes nas duas modalidades. Fica a promessa de uma nova edição da prova.